Mas só pra começar, eu queria dizer pro Gagliotti aí, né, quando ele for pensar em soltar as notas oficiais aí, pra não valorizar esse tipo de coisa, porque na última nota que foi soltada pelo Palmeiras, falou-se que os torcedores deveriam buscar informação na mídia tradicional, né, que é quem detém aí as informações e tudo mais. Não é, não é aí que tem que buscar informação, não é Gagliotti. Nunca mais evidencia esse bando de babaca. Então, cara, é... A gente aqui da mídia alternativa, né, a gente tem um canal que é específico é destinado a um clube, né, é declarado. Você olha na nossa cara, nas nossas camisetas, no logo do canal e tudo mais, isso aqui é um canal palmeirense, assim como tem canal do Grêmio, como tem canal do Vasco, do Corinthians e tudo mais, né. Só que o que eu fico indignado e eu acompanho pra caramba alguns canais, é ver como esses torcedores, o cara que é palmeirense, o cara que é corexano, o cara que é santista, que cria um canal pro time dele, como eles conseguem ser menos clubistas que esses jornalistas da mídia, cara. Eles conseguem ser menos clubistas e falar mais verdade que esses caras, porque esses caras são totalmente parciais, são dissimulados, são caras que defendem ideologia, são caras que defendem bandeira e fazem da forma como o Cauê falou, de forma sorrateira, é o morde a sópera, é o disse e não disse. Então deixa uma coisa ampla pra depois falar, é, mas eu não falei isso, ah, mas não foi aquilo, ah, mas não sei o que. Então pra mim esses caras que são parte do mal do futebol, né, o futebol tem vários maus, o futebol brasileiro, mas esses caras pra mim são parte disso também. E é por isso que hoje canal de YouTube tá ganhando espaço, tá ganhando relevância e a TV tá perdendo, cara, porque a opinião desses caras aí, né, muito, eles são os primeiros a apontar dedo na cara de treinador e falar que não sei quem tá ultrapassado, que não sei quem tá velho, que não sei quem não dá resultado, mas eles dão opiniões sem nexo, opiniões completamente ridículas, vocês tão ultrapassados também nesse cenário engessado da TV, nessas bobeiras que vocês vivem repetindo e fazendo, vocês também tão ultrapassado, cara. O Palmeiras é sim obrigado a jogar o senhor Rizek, primeiro porque aqui não tem passar pano. Eu falei, a gente falou isso naquela época e fala aqui de novo, o Palmeiras é obrigado a jogar porque o Palmeiras assinou o protocolo, assim como todos os clubes do Brasil assinaram o protocolo e sabiam o que ia acontecer ou o que poderia acontecer. Todo mundo concordou e sabia onde tava se metendo quando optou por voltar o futebol, todo mundo sabia desse cenário. O Palmeiras não fugiu de nenhuma das obrigações dele, tá aí, tá tendo desfalque, tá perdendo jogadores e tá se desdobrando pra colocar um time em campo e vai jogar e não falou nenhum A sobre isso e tá jogando com mérito, tá jogando com dignidade, tá conseguindo resultados dentro de campo e jogando bem com um monte de desfalque e vocês são incapazes de admitir isso. Aí tem que ficar procurando pelo em ovo, tem que ficar falando de polêmica, tem que ficar relembrando o caso que não leva a lugar nenhum. O Santos passou por isso dignamente, o Curitiba passou por isso dignamente, o Goiás passou por isso dignamente, o Atlético tá passando por isso dignamente e o Palmeiras também tá passando. Como falaram aqui na live, só teve um clube no futebol brasileiro que tentou fugir da raia e a gente sabe por que tentou fugir da raia, porque é jogar contra o Palmeiras, aí tentou adiar, aí tentou fugir, aí tentou inventar história, tentou correr e isso vocês não falam, vocês defenderam esses caras e estão defendendo ainda só pra defender a postura de vocês. Então beleza, continuem com esse trabalho hipócrita de vocês, continuem sendo improdutivos, continuem com essas opiniões parciais e não se espantem quando um tsunami chamado internet passar por cima de vocês. E a gente tá chegando, não tô falando da TV Alve Verde, tô falando dos canais de internet, que hoje tem muito mais relevância que vocês. Hoje eu assisto muito mais caras que entendem de bola, que entendem do que estão falando e não são parciais. Caras que defendem um clube, mas que sabem olhar o cenário todo e apontar o dedo e falar o que tá certo e o que tá errado. E vocês não sabem, e vocês vão ser engolidos. Mas cedo ou mais tarde vocês vão ser engolidos. Então continuem com esse posicionamento de merda de vocês, com essa opinião de merda, com esse trabalho de merda, vocês vão ver já já o que vai acontecer. Obrigado.